Olá, galera! Aqui é a Carol, do Leitura Virtual, e hoje eu vou trazer a resenha de Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Primeira leitura de 2018, gente, é esse livro da Sofia Silva, que é uma portuguesa, mas ela lançou o livro primeiro aqui no Brasil. Foi na Bienal ano passado, foi um dos livros mais vendidos da Bienal, se não foi o mais vendido, que eu não tenho certeza pra afirmar pra vocês. E eu também conheci na Bienal. Eu fui pra Bienal com umas amigas, e uma delas falou pra mim do livro, e ela falou em que mundo você vive, e o livro fez o maior sucesso na Amazon, e eu realmente não tava sabendo. E aí ele foi lançado em formato físico pela editora Valentina. É um livro fino, uma história super rápida de ler, super gostosa. Conta a história da Paola, que é uma mulher de agora 29 anos, que passou por um trauma horrível há 6 anos atrás. Ela era casada, tinha uma vida maravilhosa, com um marido maravilhoso, um príncipe que todo mundo desejava, só que esse príncipe não era exatamente o que todo mundo achava. Depois de passar por muita agressão física, verbal, psicológica, a Paola resolve fugir de casa, fugir desse marido, que a mantém praticamente trancafiada, numa casa bem distante. Só que ele sabe que ela vai tentar fugir, e ele a espanca e solta um pitbull em cima dela pra matá-lo. Mas ela sobrevive. Ela sobrevive, mas fica com muitas, muitas, muitas cicatrizes em várias partes do corpo, inclusive no rosto. Então, a narração da Sofia sobre isso, dá uma impressão de que a Paola tem metade do rosto todo desfigurado. Por causa dessa agressão. E ela vive numa clínica, que é conhecida por acolher muito os seus pacientes, ter um trabalho diferenciado, cuidar com o amor mesmo dos seus pacientes. E ela fica lá por livre e espontânea vontade. Ela prefere morar lá do que morar com a família, morar com os amigos antigos, porque todo mundo fica olhando pra aquelas cicatrizes, fica olhando com pena, falando sobre isso. E aquilo é uma coisa que machuca muito ela. Então, ela resolve viver nessa clínica. Nessa clínica também tem o André. O André não é paciente da clínica, ele mora lá perto. Ele tem uma filha chamada Sol, que sim é paciente da clínica. Essa menina também passou por muitos traumas. Ela tem 4 anos agora, ela passou por muitos traumas quando ela era menor. Nós não sabemos no início do livro que traumas são esses. E ela não se dá bem com ninguém, nenhuma criança e nenhum adulto. Só com o pai e com a família. E, misteriosamente, ela se encanta pela Paola. A Paola se encanta por ela e as duas começam uma relação muito forte. Uma relação de amizade, uma relação de companheirismo muito grande. E o André, por outro lado, ele é uma pessoa muito desconfiada. E ele é um homem, ele é descrito como um homem muito forte, muito grande, cheio de músculos. E isso causa muito medo na Paola. Porque como ela foi agredida por um homem, por um homem que ela confiava, ela tem muita dificuldade em confiar em outros homens. Independente de ser alguma pessoa mal ou não, porque ela não sabe. Só que os dois têm que aprender a conviver, por causa da Sol. E aí começa uma história de superação, uma história de amor, uma história de... De se reconstruir após aquele momento que você pareceu totalmente quebrado. Por isso, o nome Sorrisos Quebrados. Você percebe durante a narrativa que os personagens, por mais que eles tentem, eles não conseguem confiar. Eles não conseguem deixar para trás o que eles passaram, os traumas que eles passaram, que são muito graves, para avançar. E o livro mostra exatamente isso. O processo que você passa para poder superar, ou pelo menos seguir em frente, de algum trauma grande que você sofreu. Gente, esse livro me tocou em muitos momentos. Tem uma escrita muito gostosa, é muito simples de ler. É aquele livro que você vai lendo, vai lendo, vai lendo, e não empaca, não é complexo, não é pesado. Por mais que seja um tema pesado, a narrativa é muito leve. E ele é um livro muito poético. Então, ele é romântico num nível altíssimo. De você ainda falar, nossa, isso não existe na vida real. Então, é um romance mesmo, com diálogos muito românticos, muito melosos, como a gente costuma falar. E que mostra exatamente o lado puro do amor, por causa disso, sabe? São personagens sinceros, que falam o que estão sentindo, com toda sinceridade, com todo amor que isso carrega. Então, é muito bonito. A Paola foi a personagem que eu mais curti desse livro, porque ela é muito forte. E a gente conhece ela num momento em que ela já aceitou que não é culpa dela. Ela já entendeu que o que aconteceu com ela não foi culpa dela. Então, a gente a conhece num momento onde ela sabe que ela tem o direito de ser feliz. Ela só não consegue. Mas ela sabe que um dia ela vai ser feliz, um dia ela vai encontrar alguém que aceite como ela é, que a ache bonita como ela é. Não que a ache bonita, mas que não se importe com a parte feia dela. É mais ou menos isso que ela fala. Então, é uma personagem extremamente forte. Eu acho que muitas pessoas que passaram, ou talvez passassem pelo que ela passou, não lidariam da mesma forma. Gente, olha a capa desse livro. É uma das capas mais lindas que eu já vi na minha vida. E isso desde que eu vi pela primeira vez eu achei. Quando eu cheguei na Bienal, no Estudante da Valentina, tinha muitos, muitos livros expostos. E era muito bonito. Essa jogada com o cabelo e o título e o fundo mais branco, mais clean. Eu acho essa capa divina. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no box de informações links para a compra desse livro, tá bom? Não deixe de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Eu vou estar aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.